Eu dava chute em cachorro na rua E zoteava as formigas no chão Não dava bola pra flor mais bonita Nem pra gato, pra vaca e letal Eu me sentia o rei de Etiópia Mas na verdade um baita bubalhão Não tinha nada, mas me achava o cara Chafana me mostrou que é bom Você pode bloquear o WhatsApp Mudar nome, e-mail, IP Você pode dar control, watchdown E formatar cinco anos de amor Eu perdi meu maior patrimônio A mulher que eu amo vazou O jardim enfiou na mochila Mas o gato ceboso ficou Eu compreendo que não te mereço Reconheço que não tem valor Meu titide, hoje me odeia Mentiroso, lacaio e fedor Ah, não, não, vô, nos sitios Ah, não, vô, nos sitios Mas a qual e a batata negou Desprezou o teu cusquinho mimoso Teu perfil safado haquio Eu o 7-1, no cara do acrílico E o arroz do natal lhe levou Cimarrão embaixo do hangar Sem você, sem a Julia Mimi Sente falta até do Niemeyer Doctor House, mafiosi, refri Eu perdi meu maior patrimônio A mulher que eu amo vazou O jardim empiou da mochila Mas o gato ceboso ficou Eu compreendo que não te mereço Reconheço que não tem valor Meu titite hoje me odeia Nem tirou de um lacar e perdou Não! Muito fácil, muito fácil, muito fácil me fuder Não tenho grana e ainda tô nesse PC Foi o boteco que a foda que começou E hoje eu vejo tipo bicho com um primo do Lestor Tu foi embora e me deixou chupando house Pouco dia dessa merda, dessa bosta de natal Levou vacina e me traguei o bujão Hoje eu uso o rabo do que que vai fazer o meu fecha E hoje eu uso o rabo do que vai fazer o meu fecha E hoje eu uso o rabo do que vai fazer o meu fecha O cardápio de hoje é panqueca Destrequenina, sazão com saco Por favor, não me cobre a tele Que eu vou na cruzeiro do sul E o cardápio de hoje é chuchu Cianureto, boleto e café Não é justo me cobrar a tele Que eu moro perto da Salomé No quebra, não me cobrar o meu fecha Não é justo o rabo do que vai fazer o meu fecha Mas não é justo o rabo do que vai fazer o meu fecha Não é justo o rabo do que vai fazer as deus Obrigado.